oi gatinhos gatinhos eu cheguei com mais um vídeo pra vocês de agetocar gatinho nós estamos aqui jogando mais um prato de novo e hoje nós vamos explorar eu já to com tudo pronto aqui nossa eu nem lembrava que eu tinha não sei gente, eu não lembro eu to vendo como vai oi a gente está eles e está demais era bom e rango a rova oi e oi aой a e Eu quero um pote de osso para eu fazer um pote de osso. Ah, eles estão querendo me enganar. Cadê eles? Acabou. Acho que eles pegaram fogo e morreram. Ah, é a caverna que eu tampei aqui. Meu Deus do céu, como eu sou doidinha. Eu tampei a caverna. Eu tampei uma caverna ali. Eu tampei uma caverna. Aí agora tá com barilho. Eu também não sei se eu tiver aqui uma caverna nenhuma. Tá. Gente, a gente vai aqui para explorar, né? Agora... Porque sempre quando eu tenho que gravar um vídeo, acontece isso. Tá, vamos lá, gente. A gente vai explorar biomas diferentes, florestas, desertos e tal, 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 tal. A gente já achou de lipa amarela, tem lipa vermelha, margarida... Margarida, não vai ter relação, tá? A gente vai mais ou menos explorar a selva. Eu queria... Eu queria... Eu queria achar... Eu queria achar... Aquelas... 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 Aquelas árvores de selva, gente. A caverna ali... Aquelas árvores de selva, sabe, gente? Aquelas árvores de selva, sabe, gente? Então... Eu queria explorar lá naquele idioma. É muito legal. Eu tam... Lá também tem um templo, só que de pedra. É muito legal aquele templo. Ele não tem tanta coisa. É muito legal aquele templo. Ele não tem tanta coisa. Como tem um templo... Um templo... Um templo... Um templo... De... De... Areia, né? Olha o bug! Olha o bug! Haha! É ruim que na areia a gente anda devagar. Eu tô querendo andar mais rápido do que isso. Porque não dá. Porque na areia... O que a gente faz? A gente anda devagar. Eu tô rodando de círculo! Na caçaria. Tchau! Tem uma... Falta uma razinha na caçaria. Eita! 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 Ferou! Serou! Sai logo daqui! Você sabe o que eu também queria? Ah iiii, eu sem querer deixei o malto pra baixo aí eu não olhei pra onde eu queria Eu queria achar uma vila de deserto, e uma vila normal Uma vila que tem na Terra, não dá? Espera aí, eu pedi a cama eu dormo na cama eu não estou achando nada ai, que pariu 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 meu deus eu amei essa piscina nossa, ai, que pariu essa piscina é muito funda gente porque ela não dá acesso ao mar então ela virou uma piscina só que é muito funda é tipo um mar que não tem acesso ao mar verdadeiro é um mar de mentira essa aqui eu vou fazer como eu sou doida eu não trouxe madeira eu ia fazer uma minecraft table eu ia fazer barco eu ia explorar o lago gente, sabe que eu tô com fome no minecraft e tô com fome na vida real sério, gente, daqui a pouco eu vou acabar o vídeo eu tô aqui no deserto gente, eu queria comer só que eu tô gravando o vídeo mas eu prefiro gravar o vídeo do que comer eu prefiro ai, eu prefiro gravar o vídeo do que comer deixe eu alright ai pequena, 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 pequena 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 não, cadê ? aí, eu prefiro, nem a minha caça está ali ai, não, gente ai, não tem de... ai 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 tô chateada ai, eu tô muito chateada Eu acho que eu vou chorar Vou botar aqui Espera gente, eu não sei pra onde que eu vou Vou ser madeira Vamos correr Essa vai ser a única vez que eu vou voltar pra casa Por que? Porque eu preciso de madeira Esse vídeo aqui serve pra explorar, não pra ficar voltando pra casa Gente, eu fiz um vídeo Eu explorando aí, sabe o que aconteceu? Não gravou nada Nada, só voltando de nada Aí eu perdi minha casa Aí eu tive que ir pro criativo Buscar minha casa Aí gente, foi um sufoco Porque eu não tava achando minha casa Eu quase chorei de verdade, sério Eu não tava achando minha casa Eu fiquei no desespero Porque eu tenho que fazer um vídeo de onde parou Porque eu não queria Fazer outro Você sabe que fazer? Pegar 30 de madeira 30 de madeira Dá 50 de madeira Poxa Poxa Eu sei que ia dar mais Meu Deus Tá, agora vai hein gente Vou fazer aqui um barquinho Barquinho Vou fazer aqui um barquinho Vou fazer aqui um barquinho A gente faz assim, assim Bota no chão Pra quem não sabe como é que faz o barquinho É assim Eu acho que 3 tá bom, né Porque as vezes ele quebra E a gente bate Vem logo Não vai dar conta Não vai dar conta Fazer isso aqui Fazer isso aqui, ó Gente Correr Correr pra longe De minha casa Porque se eu tava rodando um círculo, né Aqui Pra cá Pra cá Ui Não, aqui não Aqui não Tem caberna aqui Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corres Corre daqui Corre daqui Corre daqui Corra vai Meu Deus do céu É sempre bom a gente olhar em volta Minha casa está ali Está ali Deixa eu ir Vamos embora Vai perder troca nenhuma Vai perder troca nenhuma Vai perder troca nenhuma Ai meu Deus do céu Ok chegamos no mar Agora vai dar para explorar Muito gente Ok Vamos Não Estão lindos Que eles estão Ah, se eu tava andando junto, ele tava descendo, só que quando eu parei assim, eu tava seguindo. Quanta lula molusco! Ai, não dá pra comer enquanto tá no barco. Vamos passar naquele negócio ali ó, vamos passar ali, tomara que eu já esteja lá na nossa casa, só tomara isso, porque eu tô esse tempo todo rodando assim com... Ah não, burro, ah não, eu não tô rodando assim, porque na pé da minha casa tem burro, aqui também tem burro. Ui, ai, a lula quase bateu no meio. Não, eu não tô indo aqui no pé da minha casa. Não, 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 peraí, eu vou bater no barco, eu vou bater no barco. Porque? Ah não gente, ah não, não, dá, dá. Gente, 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 gente. eu achei a ilha, não é a ilha, é a curumelo, mas é um negócio muito legal aqui gente, eu não achei neve nem aqueles tempos e tal, mas gente, isso daqui já é muito bom, olha que legal gente, depois eu quero voltar para a minha casa, ai eu vou dar curumelo, olha, eu preciso dar curumelo, não dá não, poxa, poxa, esse bloco ele planta, esse, esse cogumelo ele planta na terra, gente, eu acho que nesse idioma aqui não tem templo, mas eu, eu não tenho certeza se não tem mesmo, porque eu já vinha, é, é, antes de eu começar o vídeo de Minecraft, o meu canal, antes de começar meu canal, eu tava no Criative, né, porque antes eu tinha medo, ia dar uma sobrevivência, só que agora eu tô passando, ah não, 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 eu tomara que, eu tomara que não deba, gente, eu achei uma vila, é, carvão por uma esmeralda, olha, se eu tivesse carvão aqui, eu vou te dar, eu queria esmeraldas, só que eu não tenho esmeraldas, Oi, seu vila, tudo trão, gente, eu tomara que tenha um ferreiro aqui, porque é um ferreiro, sabe o que tem, sabe o que tem, sabe o que tem, sabe, ou não, um baú, um baú, um baú, droga, Sério, eu tô, eu tô feliz e chateada ao mesmo tempo, porque eu queria um ferreiro, eu queria um ferreiro, essa vila é muito pequena, eu quase deixei o mal ficar no show, Mas até que é bonitinha, porque essa vila, ela é em cima da água, olha aqui, após, E aí, eu tô vendo, você troca, você não troca nada, E aí, você troca, tá bom, e aí, você troca, Ah, dá rápido, você não acha a porta onde ela, Não tem nada de na água, O que eu vou fazer, gente, eu vou subir aqui, porque eu faço um ferreiro, Eu tava tão feliz, eu pensei que eu ia achar um ferreiro, Só que eu já estou mais ou menos feliz, porque eu achei uma vila que eu queria, eu achei essa mais ou menos ilha cubumelo, eu não sei qual o nome né gente, eu estou muito feliz, eu queria quebrar isso aqui, eu queria comprar, sabia que não ia dar, sabia, mas não era para tanto né, era só para quebrar nada. Batata, é bom que eu estou pegando aqui dois dias, senhora, gente e tem uma mansão de terra, que ela é muito maneira, ela é enorme, ai, buguei, ai, meu deus, Eu já estou com 33 cenouras, eu acabei com essa vila, A, K, B, U, gente eu vou, eu quero pegar, aaaaaaah, eu quero pegar essa madeira, eu quero. Se eu conseguir achar o caminho da minha casa de novo, eu não sei, eu vou criar a casa com isso daqui, eu vou para agora. Gente, estou muito feliz que eu achei isso, eu estou muito feliz. Mas peraí que eu não tinha terreiro, porque as vezes no terreiro tem um baú que tem diamante, só que é muito difícil achar isso. Mas eu não há tanto, aaaaaaah. É noventa por cento de, de, difícil de achar noventa. Aaaaaaah, então é por isso que eu não consigo correr, porque eu estou com fome, mas a cenoura... Não, a cenoura recupera muita vida. Ai não, gente, a cenoura recupera mais. Que isso, arrotou. Gente, nossa, cogumelo diferente. Ai, esse cogumelo nasceu. O cogumelo nasceu. O cogumelo nasceu. O cogumelo nasceu. Muito legal, gente, porque eu nunca consegui achar uns cogumelos assim diferentes. Ai, olha o cogumelo igual. Gente, parece que eu estou na ilha e é cogumelo. Cogumelo? Cogumelo, eu queria fazer obsidia, sabe por quê? Porque pra você chegar numa ilha, não sei se você acha que é a ilha, sei lá. Uma ilha, ai você, você chega lá no nether. Você chega lá no nether. Ah! Nossa, escorri. Ah, coitado porquinho. Porquinho tá ali, ó. Ai você vai lá no nether, você defende o bloco de obsidia. Você vai lá no nether. É a mesma que eu tava? Não, não é. Não é. Não. Será que é? Ah, não. Tomara que não. Tomara que não. Gente, acho que é essa segunda vila. Não é a mesma. Não, não. É a mesma. É a mesma. Eu vou jurar. Poxa. Tá, ai. O que eu tava falando? O que eu tava falando? É. 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 É porque eu vi esse negocinho aqui, velho. Lava? Cachoeira de lava! Olha lá. Laranjinha. Então, gente. Eu vou fazer um negócio aqui ó, pra dormir. Uau. Bonito. Vem cá. Ou. 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 Como é? Não vai na cachoeira. Não vai na cachoeira. Ah, não. Tá dando pedra. Ah, não. Peraí. Cadeira pega fogo. Deu pedra. Cadeira. Aham. Gente. Poxa vida. Eu preciso de ferro. Ah, gente. Eu preciso de ferro. Sério. Eu preciso de ferro. Gente. Depois eu vou pegar ferro. Porque, gente. Eu preciso fazer um balde. Que é. Eu vou terminar o vídeo pra aqui, gente. Porque eu preciso fazer um balde. Que é. Eu vou. Eu vou pegar a alimentação dessa lava. Vou botar em cima da água. Aí sim vai fazer o vídeo. Eu tomara que faça, gente. Então eu vou. Eu vou. Eu vou cavar um buracinho aqui, ó. Pra eu ficar. Vou cavar aqui, ó. E esse bicho aqui. E esse bicho aqui. E esse bicho aqui. E esse bicho não vai dar pra achar. Por que que eu gastei meus farros todos só pra fazer armadura? Ah, gente. Sério. Vou ficar só com esse buracinho aqui mesmo. Porque eu tenho iluminação por causa da lava, né? Então, gente. Foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá? Foi isso. Aí depois no próximo vídeo eu vou ver se eu consigo achar céu. Pra eu fazer balde. Pra eu pegar lava pra botar na água. E fazer o vídeo aí pro Nerda. E cavar um buraco bem longo, hein? A gente precisa de muita brisa. Depois eu explico, tá? Até o próximo vídeo. Tchau. Beijo. Tchau.